Olá pessoal, para você, qual é o melhor chocolate? Nestlé, garoto ou lácte? Para mim é o garoto, mas eu vou falar aqui de cada um para você decidir qual é o melhor na sua opinião. Olha só, vou abrir primeiro aqui o Nestlé, afastar aqui esses dois, né? Abrir primeiro aqui o Nestlé, olha só, Nestlé são 15 bombons, 11 variedades diferentes, 15 bombons, 11 variedades diferentes, né? Olha só, são 251 gramas, vamos abrir aqui a caixinha de bombom da Nestlé, vamos lá, vamos lá, prendo aqui, pronto, abri aqui a caixinha de bombom da Nestlé, soltar aqui para vocês verem, olha só, olha só, a gente tem, olha só, tem vários aqui diferentes, como falei para vocês, gosto muito dos sensações, que é esse aqui muito conhecido e do prestígio, vou até colocar aqui do lado aqui o Nestlé também é muito bom, olha só, olha só, não são tão conhecidos não, né? Tem o Galak também, que me aborou bastante, o Alpino, olha só, gente, os outros aqui não são tão conhecidos, né? Vou colocar aqui, então, esses aqui são os mais conhecidos da Nestlé, da caixinha de bombom da Nestlé, como falei para vocês, Galak, Choquito, Souffler, Alpino, Sensação e o Prestígio, olha só, são os meus três preferidos da Nestlé. agora vou abrir aqui, não é? O da Lacta, caixinha da Lacta, olha só, Lacta Favoritos, né? 250,6 gramas, são 15 unidades com bombons variados, vamos abrir aqui, vamos só abrir, agora soltando aqui, a Lacta tem vários também, tem o diamante negro, esse é um dos meus favoritos, colocar aqui, o Lacta, o Lacta ao leite também é delicioso, né? Esse aqui também não é muito conhecido, né? Esse, já esquece disso, é o ouro branco, ficou ali na caixinha, tem esse também não é muito conhecido, o B.I., que é conhecidíssimo, famosíssimo, olha só, tem o do B.I., tem esse aqui também não, o sumo de balsa, que é o meu preferido da Lacta, não é muito bom, esse aqui, Lacta do Moran, também é muito conhecido, o Amandita também é muito bom, tem dois Amandita, esse outro, tá bom, tá bom. Os meus preferidos da Lacta são esses sete aqui, olha só, Nestlé, são seis que eu vou ter preferido, meus preferidos, e da Lacta já são sete, olha só. E agora o Garoto, abri agora a caixinha de bombom Garoto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o Garoto aqui, meu preferido de todos, claro, é o Garoto, gente, bombom Garoto, pra mim é maravilhoso, né, esqueci de falar, são 17 bombons e 12 variedades, 250 gramas, olha só, isso aqui é direto do Espírito Santo, gente, em fila velha, né, aqui não é muito conhecido, também tem vários aqui também, que também é muito conhecido, tem vários, olha só, vou mostrar pra vocês os que eu mais gosto, né, que são o Serenata de Amor, o Serenata de Amor, pra mim é top o Serenata, né, tem outro Serenata, o Surreal, olha que maravilha, o Surreal, tem outro Surreal aqui, Eclipse, oh meu Deus do céu, olha só, Talento, tem outros aqui, e o famoso Batom, o Batom, pra mim, eu gosto mais do Garoto, mas da Caixa de Garoto, meus favoritos são cinco, olha só, agora vamos ver o favorito de cada um, do Garoto, o meu favoritíssimo, que eu amo, adoro mesmo, é o Serenata de Amor, esse eu sou apaixonadíssimo, da Lacta, né, da Lacta, o meu favorito de todos, claro, é o Sonho de Valsa, ó, um delícia, e da Nestlé, Nestlé, o meu favorito mesmo, né, eu fico até em dúvida entre eles, mas eu fico mais com, eu fico com o Prestigio, né, Prestigio, esses são os meus três favoritos de cada um deles, é isso aí, então olha só que maravilha, e tem outros bumbuns que eu não vou abrir, vou só mostrar pra vocês, vocês tem o Bell, né, que não é muito conhecido, tem o Arcor, né, olha só, e esse Arcor, tem um bumbum nele, que é Tortuguita, que é tão famosa que criaram também uma caixinha só com a Tortuguita, olha só, esses aqui não são tão conhecidos, mas são bons também, o Tortuguita vem em 20 unidades, o Arcor vem em 20 unidades, esse Bell aqui também vem em poucas unidades, 20 unidades também, é isso aí gente, valeu, aquele abraço, você, qual o melhor, hein, qual o melhor, garoto, lata ou Nestlé? Responde aí, aquele abraço, curta, comente, compartilhe esse vídeo, tchau, tchau!